E aí firma, mas só tava de folga, tá ligado? Se o circo um dia pegou fogo, hoje a rua vai queimar Na caravana da alegria titio é o circo do crime Fantoche e homicida estafou, saiu do regime E pingada, negue e chum, vem jogar rum no gargalo Escuta e agaventa de ouro de um palhaço Palhaço tá de saidão, tá de alvaraço Se o circo um dia pegou fogo, hoje a rua vai queimar Vai descer as cataratas, brigaço versão favela Enfia o cano no teu cu, explode tuas pregas Desse jeito eu gosto, pula, pula, piuá Sente o medo dessa canção, porque o terror vai começar Dá maçã que tu me teste, tu que vai acabar comendo Vai